E o Felipe Araújo é irmão do Cristiano Araújo. Você fez uma música para o Cristiano Araújo quando ele faleceu, que é uma música maravilhosa que tocou o coração de muita gente. Aquele momento de compor a música para o seu irmão ali, como foi? Então, é complicado, né? Foi difícil, não só na hora de mudar a música, de compor, mas na hora de gravar, quando a gente gravou o clipe. Eu senti uma energia muito forte, assim. Aquela música tem uma letra muito bacana, assim. Acho que é tudo que qualquer pessoa que perde, uma pessoa importante, é o que todo mundo gostaria de falar. Gostaria de falar. É muito verdadeiro. Dia após dia, fatos de nós dois É o que me prende em você dias depois De você partir Não estar aqui Sentindo seus sinais, assim eu vou seguir Todas as noites sinto alguém me cobrir Será você Diz que é você Você acompanha a carreira do seu irmão, assim, o que ele deixou pra você, que tinha aprendizado que você tem hoje, que você faz, senão o meu irmão pensaria assim ou faria assim? Então, é uma coisa que você ficou pra você? Com certeza, em muitos momentos, assim, porque muito do que eu aprendi na música, Quer dizer, quase tudo que eu aprendi na música foi através do meu irmão, é, desde que eu nasci ele já cantava, eu nasci ele tinha nove anos e já cantava em festas, no shopping, sempre que eu vou fazer alguma coisa, sempre que eu vou tomar alguma decisão, eu tento imaginar como se fosse, como se fosse ele tomando a decisão, né, porque aprendi muito com ele, mas eu acho que o que eu mais aprendi com o Cristiano foi a forma de tratar as pessoas, assim, a humildade, simplicidade sempre, saber que as coisas mais importantes da vida são as coisas mais importantes da vida, são as coisas mais sensíveis. Simples e nunca vão deixar de ser as coisas mais simples. O Cristiano é a pessoa mais humilde, mais alegre, eu já conheci toda a minha vida. Isso é legal, realmente você não era assim, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo duas vezes, logo no comecinho da carreira e depois dele já estourado, e realmente ele se manteve desde o primeiro dia que ele veio aqui, que ele ainda não era conhecido, e depois, assim, super estourado com as músicas, ele com a mesma humildade, com o mesmo carinho, ele era bem assim mesmo, né, e isso é legal as pessoas passarem pra gente e a gente saber que existem pessoas assim, e que você ficou com isso também, é super legal, né. FIM, a primeira.